A de aranha, a de anel A de aranha andando no anel A-E-I-O-U, A-E-I-O-U Ei de elefante, ei de espinafre Ei de elefante comendo espinafre A-E-I-O-U, A-E-I-O-U I de iguana, i de igreja I de iguana passeando na igreja A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovelha, O de orelha O de ovelha berrando na orelha A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de urubu, U de uvas O de urubu voando sobre as uvas A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de aranha, a de anel A de aranha andando no anel A-E-I-O-U, A-E-I-O-U Ei de elefante, ei de espinafre Ei de elefante comendo espinafre A-E-I-O-U, A-E-I-O-U I de iguana, i de igreja I de iguana passeando na igreja A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovelha, O de orelha O de ovelha berrando na orelha A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de urubu, U de uvas O de urubu voando sobre as uvas A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de anel A de avestruz A de anel Junto com o avestruz A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de elefante, é de escorpião É de elefante olhando o escorpião A-E-I-O-U, A-E-I-O-U I de iguana, i de impala I de iguana ao lado da impala A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de onça, O de orangotango O de orangotango, olhando para a onça A-E-I-O-U, A-E-I-O-U U de urubu, U de urso U de urso ao lado do urubu A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de anel A de anel A de avestruz A de anel A de anel Junto com o avestruz A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de elefante, é de escorpião É de elefante olhando escorpião A-E-I-O-U, A-E-I-O-U I de iguana, i de impala I de iguana ao lado da impala A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de onça, O de orangotango O de orangotango, olhando para a onça A-E-I-O-U, A-E-I-O-U U de urubu, U de urso U de urso ao lado do urubu A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de almofada, a de abajur A de abajur, ao lado da almofada A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de espelho, é de escova É de escova, de frente para o espelho A-E-I-O-U, A-E-I-O-U E de isopor, e de inalador E de isopor junto com o inalador A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de óleo, O de omelete O de óleo, fritando omelete A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de utensílio, o de ursinho O de ursinho ao lado do utensílio A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de almofada, a de abajur A de abajur, ao lado da almofada A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de espelho, é de escova É de escova, de frente para o espelho A-E-I-O-U, A-E-I-O-U E de isopor, e de inalador E de isopor junto com o inalador A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de óleo, O de omelete O de óleo, fritando omelete A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de utensílio, o de ursinho O de ursinho ao lado do utensílio A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de espaguete, é de espinafre É de espaguete junto com o espinafre A-E-I-O-U, A-E-I-O-U E de iogurte, e de inhame E de iogurte misturado com o inhame A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovo, O de ostra O de ovo ao lado da ostra A-E-I-O-U, A-E-I-O-U U de uva, U de umbu U de uva ao lado do umbu A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de abacate, A de abacaxi A de abacate junto com o abacaxi A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de espaguete, é de espinafre A de espaguete junto com o espinafre A-E-I-O-U, A-E-I-O-U E de iogurte, e de inhame E de iogurte misturado com o inhame A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovo, O de ostra O de ovo ao lado da ostra A-E-I-O-U, A-E-I-O-U U de uva, U de umbu U de uva ao lado do umbu A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de armário, A de apontador A de apontador em cima do armário A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de escada, é de escrivaninha É de escrivaninha ao lado da escada A-E-I-O-U, A-E-I-O-U I de iguais, I de idiomas I de idiomas, todos iguais A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de óculos, O de ônibus O de óculos, dentro do ônibus A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de uniforme, o de unidos O de unidos, usando o uniforme A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de armário, A de apontador A de apontador em cima do armário A-E-I-O-U, A-E-I-O-U É de escada, é de escrivaninha É de escrivaninha ao lado da escada A-E-I-O-U, A-E-I-O-U I de iguais, I de idiomas I de idiomas, todos iguais A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de óculos, O de ônibus O de óculos, dentro do ônibus A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de uniforme, o de unidos O de unidos, usando o uniforme A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A de Alemanha, a de Austrália A de Alemanha jogando com a Austrália A, E, I, O, U A, E, I, O, U É de Espanha, é de Equador É de Espanha jogando com o Equador A, E, I, O, U A, E, I, O, U E de Inglaterra e de Indonésia E de Inglaterra jogando com a Indonésia A, E, I, O, U A, E, I, O, U O de Oman, O de Oman O de país que só tem Oman A, E, I, O, U O de Uruguai, o de Uganda O de Uruguai jogando com a Uganda A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de Alemanha, A de Austrália A de Alemanha jogando com a Austrália A, E, I, O, U A, E, I, O, U É de Espanha, é de Equador É de Espanha jogando com o Equador A, E, I, I, O, U A, E, I, O, U E de Inglaterra e de Indonésia E de Inglaterra jogando com a Indonésia A, E, I, O, U A, E, I, O, U O de Oman, O de Oman O de país que só tem Oman A, E, I, O, U A, E, I, O, U O de Uruguai, o de Uganda O de Uruguai jogando com a Uganda A, E, I, 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 O, U Ae, ee, 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 ee A de alfaiate, a de astronauta, a de alfaiate junto com o astronauta A, E, I, O, U, A, E, I, O, U É de enfermeira, é de eletricista, é de enfermeira olhando eletricista A, E, I, O, U, A, E, I, O, U E de ilustrador, e de inspetor E de ilustrador, pintando o inspetor A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Ó de operário, ó de Urives Ó de operário ao lado do Urives A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de urologista, o de usineiro O de urologista junto com o usineiro A, E, I, O, U, A, E, I, O, U A de alfaiate, a de astronauta A de alfaiate junto com o astronauta A, E, I, O, U, A, E, I, O, U É de enfermeira, é de eletricista É de enfermeira, olhando o eletricista A, E, I, O, U, A, E, I, O, U E de ilustrador, e de inspetor E de ilustrador, pintando o inspetor A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Ó de operário, ó de Urives Ó de operário ao lado do Urives A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de urologista, o de usineiro O de urologista junto com o usineiro A, E, I, O, U, A, E, I, O, U A, E, I, I, O, U A, E, I, O, U, A, E, I, I, O, U A, E, I, I, O, U, A, E, I, I, O, U É de escuna, é de empilhadeira É de empilhadeira ao lado da escuna A, E, I, I, O, U, A, E, I, O, U I de iate, i de inflável, i de inflável Junto com o iate A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de oleoduto, O de ônibus, O de ônibus ao lado do oleoduto A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de ultralevem, o de utilitário O de ultralevem sobre o utilitário A, E, I, O, U, A, E, I, O, U A de avião, a de ambulância A de avião, sobre a ambulância A, E, I, O, U, A, E, I, O, U É de escuna, é de empilhadeira É de empilhadeira ao lado da escuna A, E, I, O, U, A, E, I, O, U I de iate, i de inflável, i de inflável Junto com o iate A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de oleoduto, O de ônibus, O de ônibus ao lado do oleoduto A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de ultralevem, o de utilitário O de ultralevem sobre o utilitário A, E, I, O, U, A, E, I, O, U A, E, I, O, U, A, E, O, U